Música Laís, tem uma surpresa pra você E pra mim? Pra você já ganhou Deixa eu ver Laís, olha aqui Olha a cara dela, ué Olha a cara dela O papai não viu ainda O que é isso aí? Uma púrgula Calça, uau E pra mim? Olha lá, tem uma moenda lá Ainda veio o dinheiro junto Olha Tem uma moedinha Tem uma moeda, olha Dá aqui pra mamãe Tá molhada Não tá não Não, tá gelada, tá molhada Gostou Laís? Levanta aí pra mostrar aqui, pessoal Virando frente Olha, por que eu vou sair de mentira? Não Ela não gostou Ela gosta de bolsa Eu quero pra mim Te enganaram, Laís? Ela gosta de ti a outra A outra tem bolsa, olha lá Veja lá, o que você achou Tem mais pra mim Pra você hoje não tem Eu já tenho uma dessa Não é assim É parecida É parecida Essa tem bolsa? Essa tem bolsa, Laís, ó Você gosta de bolsa? Aqui A outra é bem larga Essa daqui é Tem botãozinho Tem lacinho Você gostou? Onde que tem lacinho? Você gostou, Lala? Uhum Como é que fala? Obrigada, mamãe Dá um beijo E pra mim Cadê meu beijo, Laís? Já dei Não deu não Eu que te beijei Hum, gostoso Você também quer? Não dá pra mim Você, a gente comprou pra você Esqueceu? Um montão Não comprou Comprou sim, ó Já até separei ali, ó Pra nós tomar banho E colocar roupa nova Ela não comprou E eu tenho um convite pra vocês hoje A gente vai hoje No parque do que? No parque não A gente vai comer fora No restaurante A gente vai passear Não gostou Não gostou, Zeca? Quero ir no parque de jogo de maio Não é hoje, não A Tata escolheu o presente dela de aniversário Então vou rasgar O aniversário dela é Junigatsu, né, Laís? Qual o dia, Laís? Que pena Hã? Que pena Que pena o quê? Que botou ele mentir Qual que é o dia do seu aniversário? Fala aqui Juni Junigatsu Qual o dia? Sete Sete não, Roco Como que você nem sabe o dia que você nasceu? Você nasceu no dia Roco Como assim não sabe? E você, menininho Tá fazendo sujeiraria Eu estou de olho Estraguei esse coração Viu? Vamos tomar um banho pra nós poderes Ah, eu não queria tomar banho Não quer tomar banho? Não É, tá frio lá fora Mostrar pro pessoal Gente, tá chovendo hoje Agora parou, né? Mas tava chovendo Essa madrugada toda choveu Tá meio nublado o dia hoje Cheio de água acumulada aqui É isso aí A gente vai comer fora hoje Papai tá nos trabalhos ali estendendo roupa pra mim Eu tava lá em cima colocando os guarda-roupa das crianças em ordem Laís, cata as suas calças do chão e dobra, por favor E isso aqui? Guarda lá no cofre A gente vai abrir o cofre pra vocês No Johnny Gats Final do ano Pra ver quanto que nós guardamos de dinheiro aí Chacoalha lá, Laís Chacoalha lá pra ver Ó, tem bastante, hein? Será que vai dar pra tomar um presente top? Guarda aí, tudo bonitinho Bora lá, gente A gente vai comer fora hoje Depois a gente vai fazer despesa, né, mãe? Sobremenda No mercado No mercado A gente vai ir no restaurante No restaurante? Você falou, mamãe É verdade, né, Zaki? Tem que cumprir o que promete, né, Zaki? Ó o riozão aqui, gente Que bonitão A gente tá passando um barco aí Tá passando? Eu acho que tá água mexendo Cheio de patinho lá embaixo E a baleia A baleia Nossa folga hoje A baleia Graças a Deus Tudo em paz Tudo em dia Tudo nos conformes E é isso aí Gente, aqui a gente já tá numa outra cidade Já tá na cidade de Cânion Já Já viemos aqui bastante Tem uma farmácia aqui O Japão é lotado de farmácia Mas a farmácia aqui é como se fosse uma loja de conveniência Antigamente tinha bastante loja de conveniência, né, mãe? Agora foi substituído por farmácia, né? É Você lembra que tinha um Seven ali? Seven Fechou o Seven e abriu a farmácia A farmácia além de... Ali, ó Tá escrito lá Gasto café Além de ter remédio Tem... Tem comida Tem bastante coisa de higiene pessoal Então, já foi a época dos... Já foi a época das lojas de conveniência aqui no Japão, gente Então, as coisas aqui também tem mais ou menos... Tudo tem seu tempo Mas não que tenha fechado tudo, né? Tem, assim, os principais lugares Porque elas são 24 horas, né, mãe? É, tem algumas que já nem são mais Aquela... Ali de baixo, lá do outro lado, lá Fecha 11 horas Ah, é? Aí o papai tá falando, gente Fecha 11 horas da noite Antigamente era tudo 24 horas Tinha... Cada esquina tinha um Mas devido às crises Devido aos vírus que tava vindo aí Muita coisa fechou, gente É um pé de mexerica Nossa É um sonho, hein? Se aquele meu pé de mexerica Ficar desse tamanho assim Tem que ficar pequenininho Já tá bom, né? Agora é época, gente Olha que delícia É, sim Se você tiver um terreninho Essa empreiteira cresceu bastante também, né? Essa Rota de Tapa aí, ó A gente vai nesse restaurante aqui, gente Agora Tá lotado Tem uma vaga bem aí na frente Pessoal que tem curiosidade Tem vontade de vir Fica aqui em Cannes Esse restaurante Vamos lá ver o gatinho Que leva comida na mesa Vamos Claro Põe a máscara Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui a porta Vai, ele falou que pode entrar É E o Luz, a Má Vamos Ela falou que pode entrar Pode sentar em qualquer lugar Olha o gatinho aí, Laís Cuidado Olha o gatinho Tá trazendo a comida, Laís O cara deles Não, Zé? Não Você viu? Você viu o robozinho Traz a comida? Sim Que fofo Gostou, Laís? Cadê? Ele tá voltando? Gente, o papai vai olhar ali o cardápio Depois eu mostro pra vocês Sim, a gente escolhe aqui no papel Depois a gente sabe o que vai pegar lá no iPad Olha, gente Tem um menu aqui, ó Tem em inglês Tem até em chinês Japonês, inglês e chinês Vamos pôr aqui em inglês User get clothes Esse é brinquedo Esse é brinquedo, né, Zé? Vamos fazer o start Quatro pessoas Esse é brinquedo Vamos abrir um menu aqui pra nós ver Vamos abrir esse Hum, que delícia Hambúrguer, batata Ovo Tem muito brinquedo, olha Tem, né, Zé? Vou pegar esse aqui, ó Nessa tigela aqui, ó Você já escolheu, Laís? Você quer alguma coisa daqui? Eu quero isso Filho, deixa a mamãe olhar aqui, meu irmão Olha, gente, quanta coisa gostosa Quer espaguete? Você aperta aqui, ó Tem espaguete e as pizzas Eu acho Não sei Olha Um gato Não grita Não grita Daqui a pouco ele vai trazer o nosso A cara deles Só porque ele trazer lá a comida Cadê o óleo dele? Tem que ver o camarão Tá, tô escolhendo já, gente, ó Você vai querer adicionar mais alguma coisa? É, você tem que pegar uma rua, gente Falou que tem que pegar um cito Então eu vou adicionar mais um... Ah, aqui não dá pra adicionar Não Espera só um minuto, mano Você quer... Você quer... Drinco com arroz E... Pode tomar sopa à vontade? É, isso Drinco cito Vem sopa e arroz Você quer um arroz grandão Ou você quer um arroz normal? Pega grande Um arroz grandão, papai quer, gente Aí a gente escolhe aqui Aí confirmar aqui o pedido Do que a gente quer Eu quero fazer pô-pô Eita, agora, rapaz Seu pai leva você, vai Ó, gente, isso daqui é a nossa ordem É o nosso histórico A gente já sabe quanto que vai pagar, ó Quatro mil quinhentos e sessenta e dois Vamos ver como é que vai vir aí Ó, gente, chegou um pratinho aqui, ó Pratinha, milho, frango Hambúrguer Olha o tamanho da montanha de arroz Esse daqui é o meu também, ó Já chegou Ei, não vai dar um arroz pra mim? Meu arrozinho Olha lá, gente O papai vai te tirar Olha que bonitinho, ó Tá escrito aqui, ó O número do carrinho A outra conta E agora aperta ali, amor, pra ele voltar Aqui, ó Tchau, gatinho Fala tchau pro gatinho, criançada Tchau Tchau Você gostou, Zaca? Cadê o meu arroz? Ah, seu arroz Ah, seu arroz Tchau É só o seu arroz da renda Tem um branco Você pode pegar? Tchau 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 Não tem nada de prato mini, não Aqui é corte Ih, bate pesado Bora comer? Tchau O hambúrguer vem grandão, hein, amor? Recheado, hein? Olha o tamanho desse hambúrguer Olha essa montanha de arroz Eu não achei muito arroz, não Eu achei muito arroz Vamos ver o meu O meu tá falando que vem dois tipos de souso Vamos ver, olha o tamanho desse hambúrguer, gente Olha isso Começa aqui, ó Vai até do outro lado Grande, hein? Vamos ver se é bom? Cadê o meu? Agora, cadê? O meu frango Será que não tá na sua barriga? Vamos ver onde tá a máquina de sopa aqui Será? Não, não é Ali é o suco O que será que tá a máquina de sopa? Aqui é pra beber água O tigô Ó, eu tenho a máquina de café Essa daqui é do quê? De café Ué, cadê a máquina de sopa? Essa daqui é a sopa, gente Será que dá pra ver, hein? Essa sopinha a gente pode pegar lá Pra vontade Que a gente escolheu um Que dá pra pegar Eu estranhei porque eu achei que era a máquina Aqui não é máquina Não? Não É aquele que você pode tomar à vontade Gostoso, Zé? Hum Gente, encheu a nossa barriguinha Gostoso, né, amor? Nossa, tô passando mal até Um hambúrguer grandão Delicioso Pesado, hein? Gostaram do restaurante do gatinho? Não O restaurante ali é meu negócio de luta É, agora que tá dando É esse negócio de luta É um brinquedo Tem zumba É um brinquedo É brinquedo? Vocês têm dinheiro? Você Eu não tenho dinheiro não Pra comprar brinquedo, não Você tem, pai Amor, ele tá falando com você agora Papai não tem, Zaque A mamãe pega tudo Eu não tenho Gente, a gente vai passar numa loja ali Pra dar uma olhadinha nos móveis E depois a gente vai no mercado As coisas lá 20 mil, 6 mil, 8 mil Das 9 e meio-dia Das 6 e das 10 Por ano, acho que deve ser 20 mil, entendeu? Hum Você paga 20 mil por ano Zumba, yoga Deve ser isso Vamos vir aí fazer aí Gente, isso aqui é uma loja de móveis nova Vamos lá olhar os armários Gente, estamos vendo o preço dos armários aqui Ano que vem o nosso plano é ter um armário top Que a gente de cozinha Pra nossa casa nova Então a gente já tá dando uma olhada agora E se Deus abençoar E com muito esforço a gente vai conseguir comprar Top, hein? Você gostou, mãe? As coisas bonitas Bem legal O papai falou, vamos embora Que eu tô ficando tonto aqui Que você fica dando volta assim na loja E você volta de novo Que você quer olhar de novo Que é bonito Gente, tô filmando com o celular Não trouxe a câmera Ó, vim nessa loja aqui Comprar bolinhas de Natal Olha que linda Estão vendendo árvores de Natal também, gente Ai, que da hora Olha sua árvore aí Olha aí, gente Que bonitinho Eu não vou filmar lá dentro Porque essa loja é muito grande Ela é lotada, gente Eu vou filmar aqui um pedacinho pra vocês Aqui, ó Só da entrada Aqui, olha que lindo Olha que fofo Muito fofo, né? Olha esse bolo Que top Olha os cachorrinhos aqui, ó A gente fermenta a salsicha de vegetais O que que é isso? O suco é vegetais também É de vegetais? É do que a fotinho? Esse daí é de limão De limão? Amor, limão não é vegetal? Mas é natural Isso que eu tô querendo dizer Aqui, tá tudo meio estranho Escolheram o sorvete Olha lá o pão do papai Salsicha preta Não é Salsicha de vegetais Mas é preta Cebola E acho que em cima tem aquele repolho roxo Ou é cebola roxa também O papai comeu ontem O Zaki comeu a salsicha Ele gostou Tem mais aqui, Zaki Ó, mais pedacinho Acabou Não quero um frango Não quero um frango É batata É batata Experimenta Pra ver se vai gostar Não tá bom ainda Esse aqui é o da Laís Não cabe? Não quero Não quer? Não quero um frango O celular Não é beterraba não É aquele repolho roxo É repolho? Deixa eu ver É repolho roxo Fica em conserva Quer comer? Não, quero não Tô cheia já Gente, já escureceu Eu e o papai A gente foi numa loja Chamada Ikea Só que agora a gente vai jogar Nosso lixo Aqui Vou mostrar pra vocês Como que funciona Olha que bacana Aqui joga papelão Papelão Aqui quem tem o cartão Ganha dinheiro Acho que é pra lá Aqui tem um papelão Aqui dá pra você vender O seu papelão Gente, ó Papelão Você põe aqui Dá uma balança Vende o papelão Aqui pra eles Aí você ganha os pontos Pra gastar Aqui não tem? É só É só garrafa Aqui dá pra você Amassar as garrafas Põe as garrafas Aqui Aperta aqui Ela amassa a garrafa Aqui, ó Põe aqui Que bacana As crianças dormiram Gente, o papai vai ficar lá com eles Tá frio, hein? Eles estão um pouco tremendo Parece Mas eu vou nesse mercado Aqui Eu nunca filmei ele pra vocês Chama Okua Um dia eu venho Filmo ele todinho pra vocês Já fechou? É oito horas que fecha, gente Já fechou Não dá mais pra entrar Gente, eu vou ter que ir rapidinho Só vou pegar umas misturas Só porque o mercado já era A gente já fechou Se não vão expulsar nós Vou pegar umas misturinhas ali Rapidão Nem conheço nada Nesse mercado aqui É meio complicado Comprar as coisas assim Mas vamos lá Vou tentar Pegar aí rapidão Então é mais caro Eu vou pegar, gente Porque aí durante a semana Eu vou Pegando as coisas Em um outro mercado Gente, a porta ali Desse lado tava aberta Só do outro lado Que tá fechada Enfim É tudo mais caro, galera Então é complicado Você ir às pressas Nos lugares, hein? Tá tudo bem mais caro Bem mais caro Vamos ver Peguei algumas misturas ali Depois eu mostro pra vocês Gente, ó Tá vazio já O pessoal já tá Tudo na correria Pra ir embora Tudo bem mais caro, gente Olha o tamanho Do abacatinho no Japão Custa 150 ienes Olha, gente Acho que aquele negócio Que eu comprei lá Ele é daikon mesmo Só que ele é roxo Colocaram corante nele Brincadeira Gente, já estamos em casa Graças a Deus Escurecendo muito rápido 5 horas da tarde Já tá escurão Tá um breu Vou mostrar minhas comprinhas Pra vocês Que eu fiz no mercado hoje A gente foi no mercado Já tava escuro já, gente Eu peguei aqui Vocês tão vendo minha calça aqui Já coloquei o pijaminha aqui Por baixo Tirei o jeans Peguei o morango Vai fazer um bolo pra nós Qual que vai ser o creme, amor? Oi? Qual que vai ser o creme do seu bolo? O creme? O creme... Belga Creme belga Não rolou tanto, gente Mas ele vai fazer um bolo De creme belga E aí vai colocar morango Vai precisar de moranguinhos Depois eu mostro pra vocês Eu não tô filmando Todo o processo de bolo, gente Porque o pai Ele tá treinando ainda Ele tá naquele processo De paciência E tal Hoje ele fez um bem pequeno Na verdade ele fez ontem Um bem pequeno Nem filmei nada também Mas quando a gente for comer Eu mostro Quando ele estiver bom A massa dele já tá bem gostosa Quando ele estiver bom No chantilly ali Eu filmo pra vocês Beleza? Vamos lá Peguei molho de tomate Peguei milho Veio três latinhas de milho Aqui nessa caixinha Peguei um refri Peguei uma latinha de pêssego Porque na verdade Ele ia fazer de pêssego Só que aí eu acabei achando Um morango E aí já viu, né? Vamos fazer de morango Que eu acho que vai ficar mais gostoso Peguei um leite condensado Gente, no Okua Esse daqui foi num outro mercado Gente, que eu passei E aí eu consegui pegar Ele aberto Mas já tava fechando também Essa comprinha aqui Eu fiz nesse mercado Que eu fui Mercado novo Chamado Okua Eu peguei café Tudo caro, gente Nesse mercado Até o pão era caro Mostrei lá pra vocês Peguei essa bandejona aqui Deixa eu tirar do saquinho Ele é mais chique, gente Vem mais coisa, ó Esse daqui Olha o bife japonês É aquele carérrimo É, não é? É, só que esse aqui Tá bem fininho Normalmente é dessa grossura É, gente Peguei o bife japonês Steak japonês Vamos experimentar Depois eu conto pra vocês O que eu achei Isso é igual a nossa picante Olha aqui, gente O tanto de peitinho de frango Cortadinho Já filezinho Já prontinho Essas três misturinhas aí Tô pegando ovo Tô pegando ovo No meu trabalho É mais caro Mas a qualidade Ela é bem melhor Peguei um orgânico Um molho de tomate Orgânico Vamos ver aí Se é bom Peguei banana Peguei aqui, gente Aqui o iz Olha o tamanho do abacatinho Que eu mostrei lá pra vocês Peguei queijo Queijinho pra gente fazer As nossas pizzas Os nossos pãezinhos É iorgute pras crianças Peguei esse aqui Ele é de budô De uva Peguei um outro aqui Normalzinho De leite Peguei dois leites Até a caixa de leite muda A gente De um mercado pro outro Olha que bacana Como é que funcionam As coisas aqui Esse leite aqui Você não vai encontrar No mercado Que a gente tá acostumado aí É outra caixa É outra qualidade De leite Então é Você sabia disso, amor? Pode ser que você encontre Os mesmos A mesma caixa Mas a maioria dos mercados É diferente as caixas Não é igual Mas eu Você já reparou nisso ou não? Então, mas o que é esquisito É porque Aqui eles não tem tanta criação Assim de vaca Pra ter vários Tipos de leite Mas é de local diferente Estranho, né? Mas é isso Isso aqui é diferente Peguei, gente Isso aqui é Farinha de tofo Vou fazer Uma farofa de tofo E aí eu vou mostrar Pra vocês depois Peguei cebolinhas Pra gente colocar As sopinhas Que a gente toma aqui E o Yakuti Para as crianças Yakuto Tá escrito Yakuruto É assim que fala Yakuti em japonês Gente, hoje o passeio Foi top Passei numa outra loja Comprei aqui A coisinha de Natal Mas depois eu mostro Pra vocês Num outro vídeo Pessoal que ficou curioso Aqui na minha compra Quanto que eu gastei Seis mil Oito mil ienes Vai dar encostado Vai ficar só aquele pedacinho É Gente, o papai Tá medindo ali O armário Que a gente foi ver hoje Tudo isso E três metros Vai dar até aqui E a geladeira Vai caber aqui? Vai sobrar espaço Pra geladeira? Não vai sobrar espaço Se for três metros Mesmo que não é espaço Tem que ser aquele outro Então Só aquela outra parte Só aquela parte Que tava lá na loja A parte menor Do azul Mas aí Como você quer? Aqui o maior São Mais grandes tamanhos Só De lá até aqui? Não Só o tamanho desse aqui Desse armário aqui Não Deixa eu Deixa eu procurar O papel da medida ali Gente Não achei o cartão do homem Vou procurar depois Acho que talvez Eu tenha deixado lá no carro Vou comer um lá Fiz um miojinho Aqui pra mim O papai fez dois pãozão Lá pra ele Tá se acabando No pão aí As crianças foram dormir É isso aí, gente Ó Olha o ovo Cozinhado na água Como ele fica Sem você mexer nele Se assim É mais saudável, né? Hum Gente, barriguinha cheia Eu deixei o caldinho Comi todo o macarrãozinho Uma delícia Vou descansar agora Tô deixando o vídeo hoje por aqui Deixa o like aí pra nós Se inscreve aqui embaixo Um beijo Bye, bye Fui Tchau Tchau Tchau